Música para a criança! Come, come, come pra mamãe ficar feliz Come, 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 come tudo e pede bis Na hora do café, no almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos eu vou lavar Come, come, come pra mamãe ficar feliz Come, 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 come tudo e pede bis Na hora do café, no almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos eu vou lavar De manhãzinha tomo meu café com pão Cheleia de morango e mamão Leite, chocolate, de tudo eu vou comer Faço tudo pra poder crescer Come, come, come pra mamãe ficar feliz Come, 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 come tudo e pede bis Na hora do café, no almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos eu vou lavar Na hora do almoço, segunda refeição Carne com batata, arroz com feijão Verduras e legumes não vão ficar de fora Que bom a sobremesa vem agora Que delícia Come, come, come pra mamãe ficar feliz Come, 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 come tudo e pede bis Na hora do café, no almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos eu vou lavar Na hora do jantar, como frutas do pomar Uma sopa bem gostosa, refeição vou completar E o mais importante, eu sempre vou lembrar Depois de tudo os meus dentinhos escovar É isso aí! Come, come, come pra mamãe ficar feliz Come, 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 come tudo e pede bis Na hora do café, no almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos eu vou lavar Come, come, come pra mamãe ficar feliz Come, 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 come tudo e pede bis Na hora do café, no almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos eu vou lavar Vamos lá, gente! Come, come, come pra mamãe ficar feliz Come, 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 come tudo e pede bis Na hora do café, no almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos eu vou lavar Quero ouvir vocês! Na hora do café, no almoço ou no jantar Primeiro as minhas mãos eu vou lavar É isso aí! Primeiro as minhas mãos eu vou lavar